Regressiva comigo, 5, 4, direto da arena Josaquino, sítio alto grande, já no alívio do meu será, no comando de Zé do Ano, a voz de quem sabe, escuta quem não sabe, aprende humildemente, Manoçal diz assim, prepara o teu coração e as emoções, espero que vocês vão ouvir e acompanhar a partida agora. Orgulhosamente, Manoçal traz e apresenta, pra vocês e pra vocês, o melhor vaqueiro do Brasil, canta Zúlio Viena ao vivo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí